Aleluia, porque quando você é direcionado pelo amor de Deus, você faz aquilo que Deus manda, Senhor, você quer ir alguma coisa em troca, ele é só, né? Será que você tem um pouquinho de água, você tem alguma coisa pra me oferecer? E ela fala, amigas, a tua selva, só tem um pouquinho, um pouquinho só de azeite, um pouquinho de farinha, vamos fazer um bolinho, meu filho, vamos comer e vamos morrer. A viúva estava semência definitiva de vida, ela já tinha ali algo negretado o seu final. Mas quem entrou na casa dela não foi, não é? Meu mar, Aleluia, você tá entendendo que quem precisa de vez é você, mas Deus não é você, pra ir a ver. Ai, eterno. Eu tô precisando do milagre, mas Deus não é você, pra glória que você vai manifestar, minha vida diferente, pra poder falar, eu tô contigo, amendo, o meu próprio Deus vai rolar. Ele diz, olha, esse é o questionamento da minha culpa Vai que vem, meu amor Ele fala, faz pra mim Faz pra mim primeiro É como se ele estiver falando, eu estou conversando com alguém que pode te dar em ambulância Meu Deus, tremendo E quando eu faço pra mim, eu tomo mais toda ação na terra Há uma reação com você Aleluia Tem coisas que tem ouvido, abre a prova de Deus Que Deus só vai fazer se você fizer primeiro Meu Deus, eu já me dei agora Eu vou repetir pra alguém entender Que às vezes Deus vai te ver no máximo de sua Pra ele entrar no sobrenatural pra você ver E ele é Deus mesmo Alguém vai sentar nessa noite que vem dentro disso Alguém vai votar mais A gente vai votar mais Alguém vai votar aqui Pastora, conta com o que te abalha na frente É pra você, a gente está dizendo pra alguém Emia, faça Faça Só faça Só faça Aleluia Meu Deus E quando eles estão preparando Imagina essa mulher fazendo um bolinho Pode abraçar Dá pra Elia Abastecer o profeta Agora o profeta levanta cheio de Deus Mulher Sobre a palavra do Senhor Vai acontecer Vai acontecer Multiplicação Não vai faltar mais Meu Deus Ai, a farinha Glória Vai multiplicar Glória a Deus Glória a Deus Você imagina Se essa mulher Se essa mulher está comentando Alguma amiga Da vizinhança Que na casa dela Que botou E que aí o profeta de Deus Sentou dentro da casa dele No ar e protecou E a Bíblia vai nos dizer Que não parou Por aí Vou ler pra você Ela fez com a palavra de Elias E assim comeu ela Ele E a sua casa Muitos dias Depois disso Olha que as vezes Você está no lugar As vezes Deus te aproxima de alguém As vezes Deus vai De alguém se aproximar de você E você não entende E as vezes A voz Não é tão problemática Se criando Você enfrenta esse problema E as vezes Deus está tentando Tragar uma pessoa No teu caminho Pra que você Seja o profeta de Deus Naquele tempo Eu creio Que enquanto a gente faz Pelo meio Deus está fazendo A glória Quando as vezes Eu queria que Deus Curasse a minha dor Primeiro Ele mandava Eu fazer Alguma coisa Pra alguém E a vida Daquela pessoa Ia e a minha Não ia Eu não entendi A nada E as vezes Ele falava comigo Eu estou Trabalhando Em detalhes Que você não faz A Bíblia vai dizer Que depois Que uma só E o filho dela Eu não entendi Eu não entendi